Menina do Biscuit, não dá para emagrecer só fazendo esteira? Não, não dá. Não dá em primeiro lugar porque é um exercício de baixíssima intensidade. Não vai te levar muito longe. Se você for ver, geneticamente a gente tem uma preparação para caminhar 50, 60 km por dia. Então, você vai fazer? Você ficar 6 horas na esteira? Não dá, né? Então, tem que existir uma combinação entre o que você faz em relação ao seu exercício. E dentre desses, o exercício que mais emagrece são a musculação e o HIIT. O aeróbio contínuo, ele também faz você gastar energia, mas a questão é que quando você pensa em emagrecimento e exercício, você tem que pensar naquilo que provoca a maior modificação do seu físico. E quanto mais modificação do físico, mais energia essa atividade vai alavancar. Dentro disso, a musculação é incomparável. O teu corpo, ele começa a construir tecido por conta do exercício. Não que isso não aconteça no aeróbico. Também acontece, mas em menor monta. E o HIIT, que é uma coisa que está no meio do caminho. Ele está entre a musculação e está entre o aeróbico. Ou é uma forma tão intensa de aeróbico que acaba tendo esse efeito de construção quase semelhante à musculação. Mas você precisa controlar a tua alimentação. Porque é muito fácil você exagerar em caloria. Caloria é uma coisa facílima de você consumir sem ter noção do que você está fazendo. Você vê, por exemplo, vou comer um pastelzinho só. Um pastel que você mastiga em 7 minutos e meio, tem equivalente a 10, 12 pães de padaria, se você for ver a proporção calórica em média. Então, você já imaginou comendo um saco de pão? É isso que você bota para dentro quando você come um pastel. E não adianta. Tudo que tem na literatura mostra que não existe emagrecimento se você não tiver controle do consumo calórico. Tem que fazer. Tchau. Tchau.